Bem-vindos à terceira parte do Portugal em Direto. Na Universidade do Minho, em Braga, investiga-se a possibilidade de retardar a progressão da doença de Parkinson. No I3S, Instituto de Investigação e Inovação em Saúde, no Porto, estuda-se a regeneração da medula espinal após lesão grave. Os dois projetos são os vencedores da sétima edição dos prémios à Santa Casa Neurociências da Misericórdia de Lisboa. Não são animais de laboratório, mas captaram a atenção da ciência. Vimos que estes animais, além de pele, orelha e músculo, são também capazes de recuperar após uma lesão medular. O African Spinny Mouse é um roedor com capacidade regenerativa e invulgar. Neste primeiro vídeo, vemos as dificuldades do movimento uma semana após lesão da medula espinal. Oito semanas depois, é como se nada tivesse acontecido. Consegue voltar a crescer os axónios, recuperar a função motora e voltar a andar de uma forma alterada, mas recupera a função motora. Eles formavam um tecido de cicatriz no local de lesão, que era completamente diferente daquilo que um morganho e um ratinho normal e um paciente formam. E isso é comprovado neste outro vídeo. Num ratinho normal, as consequências graves da mesma lesão espinal mantém-se uma e oito semanas depois, sem sinais de regeneração. Normalmente os mamíferos não são capazes de fazer este tipo de regeneração. E por isso é que todas as lesões e doenças do sistema nervoso, do cérebro, da medula espinal, são doenças para as quais ainda não existe nenhum tratamento eficaz de uma forma generalizada. O projeto SEPINI está a ser desenvolvido no I3S, Instituto de Investigação e Inovação em Saúde, no Porto. Mais a norte, na Universidade do Minho, o foco da investigação são as doenças neurodegenerativas associadas ao envelhecimento. Tem por base a segunda que mais prevalece no mundo, a doença de Parkinson. A maioria dos tratamentos que temos disponíveis atualmente, que são farmacológicos e cirúrgicos, apenas atenuam os sintomas motores, aliviam, dão qualidade de vida aos dentes. Mas isto nos primeiros anos após o diagnóstico. Porquê? Porque eles não conseguem impedir ou atrasar a progressão da doença. A aposta passa pelo recurso à ultrassonografia focada. Vai-nos permitir permeabilizar, através de ondas de ultrasson, a barreira hematoencefálica, que basicamente representa a fronteira entre o sistema nervoso central e todo o nosso sistema periférico. Portanto, é graças ao bom funcionamento dessa fronteira que o nosso organismo e que o nosso sistema nervoso central, nomeadamente o nosso cérebro, a nossa espinal medula, funciona. Os dois projetos venceram a sétima edição dos Prémios Santa Casa Neurociências. Para além de, de facto, ser uma honra receber este prémio da Santa Casa Mericórdia de Lisboa, é também, vamos dizer, um alívio, porque permite-nos continuar a tentar fazer boa ciência por mais algum tempo. Cada projeto vai receber 200 mil euros para aplicar na investigação ao longo dos próximos três anos.